Música Muito bem, Vila e Saúde já está de volta e agora é hora de desafio da culinária. Você que gosta de desafio, você que tem uma receita maravilhosa, mas que não é saudável e quiser imitar a nossa telespectadora de hoje, que o Felipe já vai apresentar, manda sua receita que o Felipe vai adaptar e vai deixar ela linda, maravilhosa e saudável também. Quem que foi que mandou essa receita, Felipe? Carla Nunes, um beijão para você. Ela faz uma saladinha boa lá de berinjela. Temos algumas coisas que a gente mudou, quais são elas, a gente já explica aqui para você que está em casa também. Mas você vai fazer fritura hoje no Vida e Saúde? Assado. Nossa, está muito legal esse assado. É assado. Ela mandou para a gente uma salada que é frita, que ela fatia a berinjela, faz meio empanada, frita e serve como salada. Aqui, então, eu estou fazendo um pouquinho diferente para ela e eu cortei ela bem fininha, fiz ela empanada, mas assada. Assei ela com farinha integral, bem temperada, com alho. Já vou mostrar os ingredientes aqui, a gente já vai saber. Carla, a partir de agora, a sua salada vai ter que ser revolucionada e vai ficar uma revolução para melhor, hein? O que você vai usar, Felipe? De ingredientes, olha só, a gente vai usar uma berinjela média ou pequena, que é mais fácil de achar, já fatiadinha. Quem tem o ralo em casa, consegue fatiar naquele ralo, se não compra o fatiador. No fatiador sai bem fininho. E é uma beleza. Até mesmo porque tem aquela faixinha de ralo, então eu já posso ralar o alho junto. Está aqui, gente. Então já foi a berinjela, quatro dentes de alho, olha só. Quem tem o fatiador, já pode usar o fatiador junto, não tem problema. Eu vou usar aqui duas colheres de sopa de gengibre ralado. Pode-se usar somente o sumo, a gente já mostra como é que fica. Vou usar limão a gosto, para tirar um pouco da cor e dar um pouquinho da acidez para cozinhar a berinjela. Vou usar um pouquinho da farinha integral para empanar. Quem tem restrição a glúten pode usar farinha de arroz. Ou até farinha de arroz ou farinha de mandioca queimada. Olha, legal a dica. E está aqui também, olha, azeite, pelo menos três colheres. A gente não pode esquecer que a gente vai usar o sal. Tá bom? Um pouquinho de sal, não muito, tá gente? Tá certo. O que você faz primeiro então? Fatia a berinjela. Fatia a berinjela e separa. Bom, está aqui separadinho. Depois de fatiado, eu vou colocar assim, vou colocar num bowl. Deixa eu só mostrar, para quem não vai usar o fatiador, para quem não tem fatiador, olha a espessura da berinjela que o Felipe picou. Tá bom, só. Ficou bem fininha. Isso. Pode ser mais grossa, Felipe? Pode, tudo bem. Aí você não vai ficar com ela tão crocante. Você vai deixar ela um pouco mais macia. Mas não tem problema nenhum, pode fazer. Olha só, gente. Eu só vou distribuir ela no bowl, mais ou menos por igual, para que o sabor pegue em toda a berinjela e não somente naquelas do canto ou do fundo. Foi, olha só. Já foi a berinjela inteirinha. E vou fazer assim. O meu azeite, eu vou usar uma colherzinha, olha, e vou vir jogando ele por cima. Você vai temperar ela, é isso? Isso, já vou temperar ela antes de empanar. Então, olha só. Coloquei três colheres de azeite. Vou colocar quatro colheres. Vou dar só um chorinho, que eu sou exagerado. É porque essa berinjela também era grande, pelo jeito, né? É, eu coateei bastante, até a ponta dela. O bom é que eu não consegui achar nada de bichinho, viu? Não se preocupe. Vou colocar aqui, olha, alho. Vou colocar umas duas colheres. Aqui tem cinco dentes de alho. Duas colheres de alho. Bastante, hein, Filipe? Bastante. Tem que ter bastante sabor, senão não adianta. Vou colocar aquelas duas colheres, então, de gengibre. O pessoal que está em casa e quer uma dica para usar o gengibre sem ter que usar a fibra dele, você pode apenas pegar o gengibre, então, ralado e apertar. Olha, gente, ó. Vai sair aí só as gotinhas do gengibre, tá bem? E eu acabo não usando, então, a fibra. Mas, olha, eu aperto. Vai tirar o suco do gengibre. Isso. Não vou morder e ficar com aquela coisa, ai, tem uma fibra aqui. Não precisa. Vou colocar agora, então, para terminar, o limão. O limão. Olha só. Tem salada de berinjela que é feita, ela, assim, crua mesmo e ela vai acabar com a coxão no química, né? Isso. Aquele carpaccio de berinjela. Acho que a gente foi feito aqui no Vídeo de Saúde de abobrinha, a doutora Joseny Franca. Ela fez para a gente de abobrinha, mas eu lembro desse cheirinho. Agora, a gente vai além um pouquinho da coxão química, né? Isso. A gente vai assar também é pouquinho. É só mesmo para criar uma casquinha nela e poder a gente servir ela ou para... Olha, eu faço essa receita, eu uso em lasanha também. Vou confessar, não tem jeito. Então, eu fatio ela em pano, aço, tiro e uso ela como se fosse a massa da lasanha. Intercala com tofu e molho. Isso, com molho branco e molho vermelho, na verdade. Deu água na boca, hein, gente? Para quem não almoçou, segura aí ou já anota para começar em casa. Para começar a preparar o almoço. Aí, gente, olha só. Você vai deixar marinando isso, Filipe? Bem pouquinho. Eu quero, na verdade, olha, se a gente puder pegar aqui, você vê que ela começa a ficar mais escura? Ela tem uma parte que está clara ainda e é a parte dela que é a maior parte escura. Então, é isso que eu quero, que ela fique escura para poder grudar a farinha. Tá. Senão, a farinha não gruda. Então, realmente, eu vou deixar aqui alguns momentinhos. Você vê que ela já começa a ficar escura, a maior parte dela, ó. Ai, Filipe, não está ficando escuro. O que eu faço? Então, põe um pouquinho mais de tempero. Não tem problema, tá bom? Olha, então, vou deixar aqui um pouquinho e vou fazer assim, gente, olha. Vou pegar aqui a farinha integral. Você não vai usar mais nada de azeite, Filipe? Olha. Não, só as três colheres. Só as três colheres. No final, quem quiser usar uma salada mesmo e comer como salada, aí sim, vai com um pouquinho de azeite por cima, limão e cebola. Tá. Tá bom? Então, tá aqui a nossa farinha integral e a gente vai fazer, então, um empanado bem simples. Já está temperado, já está na cor. Olha que bacana. Sem ovo, sem loucuras na culinária, simples. É tempero e a farinha. Olha, gente, que simples. Que fácil fazer em casa, ó. Uma, duas, três viradas, já está no ponto. E eu já vou, então, deixando de lado para poder colocar numa forminha e levar a assar. Ah, oba. Vamos colocar aí, será já? É importante a gente ver como o Felipe vai colocar. Ele está usando uma frigideira, uma frigideira, não, uma panela antiaderente. Uma assadeira antiaderente. Mas pode usar, gente, quem quiser usar uma que não seja, é só untar e usar sem problemas. Untar com óleo ou untar com óleo e farinha, Felipe? Olha, hoje em dia eu tenho indicado bastante, mesmo que for untar alguma coisa, não usar o óleo comum de cozinha e sim o azeite. Tá. Eu acho que o azeite hoje está a nossa melhor opção. Deixa eu colocar aqui para o Nery mostrar. Então não pode ser sobreposto, não pode ser um em cima da outra. Para ficar crocante precisa ser assim. Precisa ser assim. Aí quanto tempo de forno, Felipe? Olha, ele fica ali entre 15 e 20 minutos. Como é bem fininho, ela assa rápido. Se eu deixar passar muito tempo, ela queima. Aí não fica legal, vou perder minha receita. Mas você viu que facinho? Olha, eu vou misturando mais um pouquinho. Você vê que vai começando a criar mais um caldo. E aí eu vou fazendo assim, ó. Passo uma sem problemas. Levo lá, passo a outra. Aí. Viu, gente? Olha que coisa bonitinha. Tá bonita mesmo. Tá linda. Ok. Beleza. Beleza. Agora eu quero mostrar para você como é que fica para açaí. Quando sai do fone, eu quero mostrar também uma sugestão que o Felipe propôs aqui. Como que a Carla faz a salada dela? Ela serve assim? Olha, ela serve com tomate, cebola e às vezes ela coloca um pepinho e alface. Bom, aqui eu trouxe... Nossa, super criativa essa salada, hein, Carla? Não é? Muito. Por isso que eu gostei, até falei assim, ah, não. Fiquei com inveja e com uma vontadezinha de comer. Dá até para incrementar no cardápio aqui, né, Felipe? Deixa eu pegar um gato. Com certeza. Fica à vontade. E eu ainda vou colocar nesse prato o molho de tomate. Eu acho que o molho de tomate combina muito bem com a berinjela. Então, olha... Crocante. Posso provar? Isso, pode. Eu acho que com o molho assim por cima, não sei se ele consegue pegar, pode molhar. Hum, muito bom. Obrigado, imagina. O gengibre ficou maravilhoso, não tinha imaginado esse sabor, essa textura. Está crocante, não está super duro, super... Porque eu acho que também se ficasse muito duro, ia ficar muito seco, né? Aí não dá, né? Aí não fica bom. Agora sim... Perfeito, mandou muito bem. Parabéns, Felipe. Muito obrigado, imagina. Parabéns para a Carla também que mandou essa receita para a gente. E eu quero convidar você mais uma vez para mandar o seu desafio para o Felipe, que o Vida e Saúde e o Felipe vão ter o maior prazer em proporcionar essa... Fazer essa receita transformada para melhor, com mais saúde, para você levar para a sua mesa. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau! Vida e Saúde Vida e Saúde